Olhe aqui, preste atenção Esta é a nossa canção Vou cantá-la, seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor O nosso amor Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor Que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais você voltou Para me tirar Da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Eu vou cantar Eu vou cantar Obrigado.